Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira começando mais uma semana. Vou trazer aqui muitas informações pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, então por isso eu peço pra você dar o like nesse vídeo, é importante demais, é só clicar no curtir, não custa nada, você que até agora ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal Atenção Vascaínos e claro, compartilhe esse vídeo, copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E como eu disse, a semana começa de muito trabalho no Vasco, porque a situação está bem complicada. Após a derrota no sábado para o Botafogo por 2x0, o Vasco agora ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 22 pontos e 4 pontos a menos do que o primeiro time dentro do G4. Ou seja, nem na próxima rodada, a décima sexta, o Vasco vai conseguir entrar nesse seleto grupo. A situação está bem complicada, está feia a coisa e o Vasco precisa trabalhar bastante. Tanto que o técnico Lisca, após a partida contra o Botafogo, deixou bem claro que se isso continuar, o Vasco não vai subir para a Série A, principalmente pela falta de atenção dos jogadores nos inícios das partidas. É uma questão de atitude também, de postura, de imposição. O futebol é um jogo de muita imposição também, então nós vamos cobrar muito isso. Nós precisamos dar uma resposta para todos, para nós mesmos, por essas situações. É uma coisa que já vem sendo corriqueira, vocês mesmos estão colocando isso. Então nós vamos ter que achar essa solução o mais rápido possível, porque o início de jogo é um momento importante, é um momento decisivo, e a gente não pode sair atrás. Como a gente saiu contra o São Paulo cedo, com oito minutos, hoje com três minutos, isso muda muito a parte de estratégia, facilita para o adversário, principalmente em confiança, em posicionamento mais defensivo, principalmente hoje. Jogando em transição, o Botafogo baixou bem o bloco, simplificou bem as ações defensivas, quebrou mais a bola, procurou não sair jogando, procurou não circular muito a bola e trabalhou em cima do nosso erro. Então é trabalhar em cima disso, minimizar o erro e analisar bem, entre nós aqui, qual vai ser a melhor estratégia para a próxima partida, porque se mantivermos assim, nós vamos permanecer na Série B, e o Vasco não pode permanecer na Série B. O objetivo do clube é o acesso, e nós vamos ter que tomar uma atitude diferente nas próximas partidas. E ainda em relação a essa questão da falta de atitude do Vasco nos jogos, o treinador Lisca deixou bem claro que deve fazer modificação no esquema tático do time. Confere só. A gente não está conseguindo ter essa contudeza ofensiva, a gente não está conseguindo machucar o adversário. Contra o Guarani a gente fez os gols, mas contra o São Paulo tivemos boa posse, até mais posse que o São Paulo dentro do Morumbi, mas não estamos conseguindo, dentro da característica da equipe, ter essa eficácia, essa efetividade no último terço do campo. Então nós vamos ter que analisar, e talvez temos que mudar a estratégia, fazer um jogo mais direto, um jogo mais objetivo, não tão trabalhado, não tão elaborado, mas um jogo mais seguro, vamos dizer assim. Porque não estamos conseguindo, apesar de ter mais posse, apesar de ter bons movimentos, a gente não está conseguindo transformar isso em situações de gol. E o adversário, hoje eles tiveram uma bola atrás, teve aquela outra bola, a gente teve mais, teve mais iniciativa, mas eles foram muito mais efetivos. Depois do segundo gol foi consequência de uma desorganização da equipe, no final da partida, numa situação de emergência. Mas durante a partida, principalmente depois das trocas, a gente sentiu demais, e a gente precisa ter uma, principalmente, atitude diferente. Já já eu te conto aqui detalhes sobre a abertura da janela de transferência, e as possibilidades de contratações do Vasco. Mas agora vamos falar do futuro breve do Vasco, a base. O time sub-20 entrou em campo ontem pelo Campeonato Brasileiro da categoria, mas vacilou e acabou derrotado pelo Fluminense por 2x1, jogando no Nivaldo Pereira. O time até que começou muito bem no primeiro tempo, e abriu o placar com esse gol marcado por Marcos Dias, após ótimo lançamento do volante Rodrigo, e o Marcos Dias colocou no fundo do barbante. O time teve a chance de ampliar o placar, mas o próprio volante Rodrigo desperdiçou uma cobrança de pênalti, e o placar ficou no primeiro tempo 1x0 o Vasco. Só que no segundo tempo, o time vacilou, não manteve o ritmo, e acabou levando a virada pelo Fluminense por 2x1. Com o resultado negativo, o Vasco caiu para a quinta colocação, com 16 pontos, e vai ter que se superar para voltar aos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já o Sub-17, esse não decepciona. Jogando em São Januário, segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, o time goleou o Cruzeiro por 6x2, e está garantido na final da competição. Você vai conferir agora os seis gols do Vasco nessa partida disputada em São Januário. O primeiro foi de Andrei de Cabeça, após cruzamento para a área em cobrança de falta. Já o segundo foi contra. Após grande jogado do lateral esquerdo Cauã Lucas, o zagueiro Pedrão do Cruzeiro colocou para as próprias redes. O terceiro gol do Vasco foi um contra-ataque lindo puxado por Eric Marcos. Ele driblou quase toda a defesa da equipe do Cruzeiro, mas a bola acabou sobrando para o lateral Paulinho, que só conferiu no fundo do barbante. No segundo tempo, o centroavante GB de Cabeça fez o quarto gol do Vasco, fazendo 4x2. O quinto apareceu o talento do volante Lucas Eduardo. Ele fez um belo lançamento para Paulinho, que dentro da área colocou também Vasco 5x2. Já o sexto foi uma pintura. Após receber na área, o volante Lucas Eduardo fez isso aí que você está vendo. Limpou o zagueiro e colocou no fundo do barbante, faixando o placar. Vasco 6x2, Cruzeiro 2. E agora a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17 será contra o maior rival, o Flamengo, em duas partidas. Ainda sem dias, horários e locais a confirmar pela CBF ainda essa semana. Mas o Vasco Sub-17 está na final inédita dessa competição. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco faz o seu primeiro treinamento visando a partida de quarta-feira, jogo da volta contra a equipe do São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida que será disputada em São Januário, às 9h30 da noite. O Vasco, para se classificar, precisa de uma vitória por três gols de diferença direto, já que perdeu a primeira partida por 2x0. Outro resultado por dois gols de diferença para o Vasco, a disputa será nos pênaltis. E para essa partida, a CBF já definiu a arbitragem. Olha quem vai apitar o jogo. É esse cara aí, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, auxiliado por dois gaúchos, Rafael da Silva Alves e Michel Stanislau. Já o VAR terá o também gaúcho Daniel Nobre Bins. E depois desse jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Vasco já volta às suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 7h30 da noite, o time vai ao Barradão enfrentar o Vitória da Bahia. E será o primeiro jogo que o Vasco vai reencontrar o seu ex-técnico, Ramon Menezes. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, para tudo o que você está fazendo, porque a informação é muito importante. Tanto que eu coloco o tapete vermelho e convoco o Flávio Dias para contar detalhes para vocês sobre o atual momento do Vasco, notícias de bastidores e fazer uma lembrança importante sobre a possibilidade de contratações para o Vasco ainda para essa temporada. Bom dia, Flávio Dias. Conta tudo para a gente, porque eu sei que você não é baú. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante. Começando uma semana muito importante para o Vasco. E não é só pelos jogos. É sim pela mudança de filosofia. Olha, a gente tem informações que depois do jogo contra o Botafogo no último sábado, quando o Vasco foi derrotado sem opor em nenhum momento ao adversário, nada que pudesse ser capaz de reverter. O técnico Lisca foi bastante direto com a direção do clube. O Vasco precisa se mexer, precisam ser tomadas atitudes, inclusive em relação a contratações, a buscar reforços, a trazer jogadores que possam somar. Nada de jogador de composição de elenco, jogador que possa mudar a característica do time e, principalmente, mudar a característica de pensamento do elenco do Vasco. Lisca não ficou satisfeito, Lisca não gostou do que viu, Lisca ficou muito preocupado. E, olha, algumas situações bastante claras. O técnico do Vasco, em uma semana, já mudou algumas atitudes que são muito... ou que, pelo menos, vinham sendo muito corriqueiras. Por exemplo, pelo segundo domingo consecutivo, deu treino. Sim, deu treino. Lugar de jogador é no treino. Lugar de jogador é fazendo atividade no clube. Normalmente, num jogo na quarta-feira, o domingo seria de folga, mas não foi de novo. Ele quer os jogadores trabalhando, quer os jogadores se cuidando, quer, principalmente, fiscalização a muitos atletas em relação aos hábitos fora dos treinamentos, que continuem fazendo treinamentos, digamos assim, invisíveis. Melhor dormir, melhor comer, alimentação, capacidade de recuperação, investir em si próprio, em termos de, de repente, compra de um aparelho, melhoria de atividade de recuperação pós-partida, comprar aparelhos de relaxamento, aparelhos que possam acelerar a recuperação física. Liska, ele quer e pede ao seu staff que fique em cima disso. Liska sabe que só assim vai conseguir fazer com que muitos jogadores que têm capacidade, ele sabe que têm, mas que precisam melhorar. Condição física e, principalmente, consciência profissional. Liska não gostou, achou o time muito moroso, achou o time muito lento e, diferente daquilo que fazia Marcelo Cabo, Emerson Rocha, não vai esperar, não vai ter um discurso político, o que pode até trazer dentro do grupo algum tipo de reclamação, contestação, mas Liska não está preocupado com isso. Tem um respaldo da direção, já colocou isso ao diretor executivo Alexandre Pássaro, ao presidente Jorge Salgado e a seus pares, de que ele vai mexer, de que ele precisa mexer, porque se não mexer, foi aquilo que ele falou ontem, ou muda o espírito, ou muda peças, ou o Vasco não vai subir para a Série A em 2022. A direção do Vasco, ele pediu exatamente as coisas básicas e muito importantes, pagamento de salários, hoje o Vasco atinge 12 dias de salários atrasados, pela lei do Vasco, o pagamento no dia 20, mas já vai vencer agora dia 5, na quinta-feira, o segundo mês, pela lei trabalhista, que a direção do Vasco possa pagar, colocar os salários em dia, para que ele possa cobrar e dar respaldo, em termos de contratação. O comitê que faz a gestão do futebol do Vasco, tem se reunido, Alexandre Pássaro já sabe das necessidades, e vai fazer uma adequação financeira. Tem que pintar dinheiro, tem que arrumar dinheiro, nem que seja necessário fazer, de repente, dispensas, empréstimos, jogadores que não fiquem, ou então buscar alternativas para que o dinheiro possa aparecer de outras formas, e aí sim, com esse dinheiro, fazer investimentos. A janela abriu ontem. Agosto é o mês em que o Vasco pode buscar no mercado jogadores que não tenham completado sete jogos na Série A e também na Série B. Jogadores de fora podem vir jogar, aqueles que estarão livres em termos de mercado. O Vasco vai cair, sim, no mercado. E as opções básicas são para aquelas posições que a gente já trouxe aqui. Um atacante de velocidade, um volante, um volante mais presencial, um volante mais forte, de pegada, e também um lateral esquerdo. Podendo pintar, sim, a opção de zaga, porque a zaga vem preocupando, porque Hernando e Castan não estão jogando bem. Castan, principalmente, os dois últimos jogos, até vinha jogando muito bem, mas nos dois últimos jogos a questão física pesou demais. É um jogador que talvez tenha dificuldade de jogar todo o campeonato. Todos sabem da importância dele, mas vai precisar de um descanso, vai precisar de uma recuperação física. E só tem o menino Miranda, além do Ulisses do banco. É muito pouco. Ricardo Graça deve voltar da Olimpíada, tomara, somente depois da final, mas pode voltar antes. Tem aí amanhã a semifinal. E ainda vai disputar a medalha de bronze, se o Brasil não ganhar. E a medalha de ouro, se o Brasil ganhar. Então estaria no Rio de Janeiro somente na outra semana para se incorporar ao elenco. Enfim, então é muito pouco. Talvez a zaga também seja colocada. Agora, o mais importante, que ele disse claramente, nas internas, vai mudar o time. Vai mudar a postura do time. Vai mudar peças. Doa quem doer. Se tiver que barrar, vai barrar. Se tiver que colocar jogadores novos, vai botar. Não tem nenhuma preocupação de mudança de esquema. Vai fazer o que for preciso. A verdade é a seguinte. Eu, particularmente, e aqui vou colocar um comentário, que fiquei um pouco desanimado depois do jogo de sábado, em função da postura dele. Tive a informação ontem que me traz uma certa esperança. Lisca realmente é a nossa última esperança, torcedor do Vasco. Porque ele sabe que não está legal. Ele está cobrando. Ele vai querer resultados. Doa a quem doer. Essa é a expressão. Doa a quem doer. Na quarta-feira, ainda não há uma definição. Talvez alguns jogadores sejam poupados. Talvez alguns jogadores possam merecer um descanso. Ou então, sair até do time, porque a prioridade, não há dúvida, é o jogo contra o Vitória, quando o Vasco precisa enfileirar vitórias para seguir ainda com esperanças de ficar bem nesse primeiro turno e virar no segundo turno com alguma possibilidade de estar bem próximo, se não dentro do G4. Valeu, Emerson. Grande abraço para você. Uma ótima segunda-feira. Logo mais, a gente se vê na live. É isso, Flávio. Obrigado pelas informações. Informações muito importantes do Vasco no atual momento. O Vasco joga quarta-feira contra o São Paulo e no fim de semana volta à Série B para enfrentar o Vitória da Bahia. E por isso, mais uma vez, já que a gente traz informações exclusivas de bastidores, informações para você, torcedor vascaíno, com muito respeito, jornalismo esportivo sendo feito com verdade e credibilidade, do jeito que você gosta e do jeito que você merece. Então, por isso, mais uma vez, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar sempre nossos vídeos. É só copiar o link e jogar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, publicar no Twitter. Ajuda demais o canal a crescer. Já somos mais de 156 mil inscritos. Tem também o nosso segundo canal, o Avemagem. Você está vendo que o card está passando aqui em cima e depois você vai lá assistir porque está muito bacana o Acordo Vascaíno feito por hoje, já que a gente tem essa semana com uma programação muito bem elaborada, tanto no canal Atenção Vascaínos quanto no canal Avemais, vídeos a quase todo momento para você ficar muito bem atualizado. E hoje à noite, às sete e meia da noite, tem a nossa tradicional live de segunda-feira que eu conto demais com a sua audiência, convidados, informação, resenha e, claro, nossos comentaristas falando tudo sobre o atual momento do Vasco que está bem complicado. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente se vê mais tarde aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera! Fui! Fácil! 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 Fácil!